Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma sugestão super diferente para você de face e vento, para você ganhar aquele dinheirinho bom agora, principalmente agora que está chegando no dia dos pais, é uma ideia bem legal também. São cápsulas de cappuccino, bem facinho de fazer, gostoso, dá para aquecer nesse frio e ideia legal. Vamos lá Jorge fazer essa receita? Vamos lá, quero ver. A gente começa aqui a receita fazendo pózinho, a mistura para o cappuccino. Eu gosto sempre de fazer peneirar todos os ingredientes, passar tudo pela peneira, porque ele fica bem fininho, não fica com aquelas pelotinhas, sabe? Que fica difícil depois de dissolver no leite ou na água. Eu começo aqui com o leite em pó, leite em pó da marca da sua preferência, vai colocando aqui e vai peneirando. Olha como fica aqui, está vendo as pelotinhas? Por isso que é legal a gente peneirar tudo muito bem. Depois a gente vai colocar aqui o açúcar, açúcar refinado, faz a mesma coisa. Achocolatado, aqui eu vou fazer com açúcar, porque eu gosto mais docinho. Se quiser fazer com cacau em pó, chocolate em pó, pode ser feito também. Veja que rende bastante essa mistura, bicarbonato de sódio. Por que que a gente coloca o bicarbonato de sódio? Para ele fazer aquela espuminha, aquela sensação cremosa no cappuccino. Aí vou colocar também o café, café instantâneo, aquele solúvel, fininho. Eu prefiro esse que é mais fininho. Se você não encontrar desse, você pode usar aquele que é mais granulado e bater no liquidificador, até ele ficar fininho assim. E vamos colocar também canela em pó. Ah, não gosto de canela, não precisa colocar mais. Um cappuccino, uma canelinha, dá um sabor todo especial. Feito isso, a gente vem aqui misturando tudo muito bem. Vem com a colher mesmo. A gente vai misturar todos os ingredientes aqui e é só isso. Olha só que belezura gente. Bom, ficou tudo bem misturado assim, tá vendo Jorge? Tá, legal e bonito. Agora a gente vai deixar reservado, a gente vai usar depois. E aí vamos derreter o chocolate. Eu tenho chocolate aqui que pode ser meio amargo, pode ser ao leite, você escolhe. A diferença é o seguinte, se você preferir fazer com chocolate nobre, você vai precisar fazer a temperagem. Como eu vou fazer com chocolate fracionado, não precisa, só vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Bom, aqui já derreti o chocolate, já está bem derretido aqui. Agora eu vou deixar reservado aqui do lado e a gente já vai montar, modelar aqui as cápsulas. Para fazer a cápsula eu vou usar forminhas, não aquelas formas de patrufa, isso Jorge, patrufa. Essa daqui é aquela forma que tem três partes, tem uma parte e a outra mistura, aquela de silicone, que ela forma a casca direitinho, tá? Eu vou retirar tudo aqui. E aí, o legal dessa forma aqui que a gente consegue, já tem um lugarzinho certinho até onde você vai completar de chocolate. Eu vou completando aqui de chocolate. Aqui a gente dá uma batidinha na forma para retirar o ar aqui do chocolate. Depois vem colocando aqui ó, a folha de silicone, todos eles. E já coloca outra forma para a gente fazer a modelagem aqui ó, aperta bem. Pronto. Agora eu vou levar para a geladeira, deixar alguns minutinhos só até secar. Você vai notar que vai começar a ficar opaco a forma, aí a gente já retira da geladeira, não deixa muito tempo. Aqui olha só, veja que ele já está opaco aqui, tá vendo? Então agora a gente já pode retirar a forma de cima. Vamos retirar aqui também a folha de silicone. Olha como está soltando facinho ó, a casquinha já está pronta. Agora aqui ó, dentro de cada casquinha aqui, a gente vai colocar o cappuccino, o pózinho ó, coloca devagarinho aqui para ele ficar bem certinho aqui. Dá uma apertadinha aqui ó, tá vendo? Com a colher, não aperta muito não, só para não ficar bolinha de ar lá dentro, tá? Faz isso em todos eles. Pode até dar uma batidinha assim ó, para ficar bem retinho e agora a gente vem colocando o chocolate aqui por cima, que é o que a gente vai vedar aqui a cápsula. Vou colocando aqui, de modo que fique bem fechadinho, tá? Feito isso, a gente vai levar para a geladeira para secar o chocolate. E aí rapidinho, já secou aqui o chocolate, já está pronto aqui, a gente vem virando aqui, dá uma batidinha aqui só para ele sair e as nossas cápsulas prontinhas, olha só que belezura. Agora vou deixando aqui a do ladinho e a gente vai fazer mais cápsulas aqui, que a ideia é produção. E olha só gente, nossas cápsulas prontinhas. Olha só que belezura que fica, Jorge. Olha, mostra de pertinho. Bonitinha, né? Ela fica bem vidadinha embaixo, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? para proteger ela melhor e conservar por mais tempo, a gente vai embalar no papel chumbo, ó, que é esse papel um pouco mais fininho, tá vendo? Ele é bem fininho. Aqueles que a gente usa para embalar bombom. Aquela de trufa, né? Isso, ó, vou colocar aqui, ó, no seito, a gente vai embalar. Olha só que belezura, tá vendo? Tá vendo? Já ficou, ficou parecendo um bombomzinho aqui, ó. É, um bombomzinho, compraria por um bombomzinho. Ah lá. Só que não, uma cápsula de caputino. Muito legal. Uma ótima sugestão agora, principalmente para essa época mais friozinha. Nossa, que delícia. Vou embalar eles aqui e já vou te mudar as sugestões para venda. E olha só, ó, embalados assim, a validade é de três meses. Lembrando sempre que o ingrediente de você ver a validade do ingrediente que você usou aqui para fazer essas cápsulas. O que vence primeiro é o que você vai colocar com referência. Isso mesmo, Jorge, ótimo. E ó, sempre armazenado em local fresco e arejado também. Agora minha sugestão de venda, porque dia dos pais está chegando e é uma ótima sugestão. Tenho certeza que seu pai vai amar gostar, ó, de ganhar um presentinho deles. Aqui eu coloquei dentro de uma xícara, uma xícara ó, de café, tá? Grandona. E a gente vai colocar as cápsulas aqui. Olha só que belezura. Coloque um saquinho aqui, um lá assim e tá ótimo, ó, para vender. Você que faz para vender, ótima sugestão. Já coloca aí na sua listinha. Outra sugestão são essas caixinhas, olha, personalizada para o dia dos pais e isso você pode alterar, mudar para o dia dos pais, dia das mães, várias outras datas. Você encontra facilmente em qualquer loja de confeitaria, tá? Ou de embalagens. Aqui a gente vai colocar aqui as cápsulas, aqui ó, essa caixinha aqui ela cabe em quatro cápsulas e fica uma embalagem mais econômica, né? Porque ó, a caixinha é bem mais econômica, tá vendo? Opa! Ficou aqui dentro, ó, fecha. Bonito, né? Legal. Papai é meu herói. Opa, gostei disso aí, é meu exemplo. Pode ser, Jorge. Outra sugestão, aí não é temático, né? Mas é uma sugestão bem mais em conta também, colocar em saquinhos assim, ó, de celofane. Coloca algumas cápsulas aqui. A gente vai amarrar aqui, ó, dá um lacinho. Coloca uma etiquetinha, ó, com seu contato com o cliente, saber de quem ele vai comprar novamente e te achar. Fica lindo, né, Jorge? Muito bom. Olha só que lindo. Legal. Tá vendo? Aqui, ó, você tem várias sugestões, ó, individual, na caneca, na caixinha. E aqui estão as minhas sugestões aí, ó, de presente, de fácil venda ou para você dar. Deixa aí na sua casa também, ó, e aproveitar bastante. Com certeza. Bom, agora vamos ao que interessa, Jorge? Aham. Vamos provar e vou te mostrar como ele fica bem cremoso. E ó, gente, uma cápsula dessa rende uma xícara, tá? De leite. Leite ou água, eu prefiro com leite. Tem que ser leite bem quentinho, né, Jorge? Com certeza. Derrete chocolate, fica delicioso. Nossa, gente, olha, o sabor fica incrível. E o saborzinho de chocolate aqui, aqui, nossa, ficou maravilhoso, Jorge. Com certeza. Mais o caputino, né? Hum, incrível. Vocês vão me perguntar o preço, por quanto vender cada cápsula dessa. Para ver o preço certinho, eu vou deixar aqui, ó, o link do aplicativo, por quanto vender a dica da Naka. Você vai registrar essa receita lá no aplicativo e ele vai te dar certinho, por quanto você vai vender ele, ó, com lucro também. Exatamente, porque cada região do país, você vai pagar um preço diferente dos ingredientes, não é? É isso mesmo. Então tem que ficar atento a isso, tá? Por isso, baixa o aplicativo aí. Bom, gente, essa foi a minha sugestão de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido, gostado e que façam também. Quando fizer, tira a foto, manda pra gente, ó, a hashtag dica da Naka. Eu vou amar ver e dar aquele coração pra você. Muito obrigada pelo carinho, aquele, ó, beijo super especial no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!